E aí galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo no meu canal e mano, chegamos a 450 mil inscritos aqui no canal, então só tem a agradecer a Deus, né? Em segundo a todos vocês inscritos aqui do canal E se inscreve, compartilha com seus amigos, com sua família, que tá todo dia aqui acompanhando o canal deixando seu comentário, seu like, cê é louco, mano, só tenho a agradecer E vamos fazer uma playlist de Mandelão lá na Saveira, já baixei algumas músicas Mano, eu gosto muito desse estilo, né? Que tem uma batida diferente e dá um grave, mano, muito massa Então é isso daí, vamos lá, vamos curtir, né? Esses Mandelão, porque cê é louco, mano Tô muito feliz mesmo pelos 450 mil inscritos, espero chegar muito mais, né? E mano, se Deus quiser, vamos crescer muito mais aí pela frente, então vamos lá Colocar aí Vamos entrar nos baile, cê mandelão Vamos entrar nos baile, cê mandelão pro mar Hoje o DJ SGC vai te pegar gostoso Fica de quatro, fica de, fica de, fica de quatro Joga pro, fica de quatro Sai da frente, eu creio Mano, o toque dessas músicas é muito top, velho E aí E aí Cada dançamento é um hit, cachorro Quem não é, não se esconde Quem não é, não se esconde E aí E aí E aí E aí Essa é alta, hein? Meu amigo O pessoal aí não entende nada, mano Vamos virar aqui Vamos lá, rapaziada E aí E aí Eita A metrata dos baile, só modelão Ouvindo 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 Ouvindo